O que é o Carnaval do Rio de Janeiro? Uma jornada que você vai querer repetir pelos anos afora. Embarque com a gente pelas mãos de uma tripulação experiente e desfrute as maravilhas das áreas de hospitalidade da Rio Samba e Carnaval. Aqui você terá a melhor localização do show para as noites de alegria, emoção e muito conforto. Para dar a partida, reúna seu grupo, faça contato com a RSC e deixe o resto conosco. Somos os especialistas em garantir o melhor da festa. O camarote da revista Rio Samba e Carnaval é o mais confortável espaço da passarela do samba carioca. São 450 metros quadrados preparados com refinamento e funcionalidade para seu bem-estar, debruçado sobre a festa das grandes escolas de samba. Na medida exata de conforto e descontração para assistir ao espetáculo e saborear o catering e o buffet exclusivos. E entre uma escola e outra, prepare-se, porque a festa continua com shows exclusivos, apresentando passistas e ritmistas do primeiro time. Junto com eles, algumas das estrelas da Sapucaí, num conjunto que mantém a atmosfera contagiante da pista pela noite afora. Antes, durante e depois, você terá à disposição o atendimento aprimorado em três décadas de experiência da equipe da RSC. São recepcionistas bilingues, equipe de segurança especializada monitorada por rádio, além de transporte exclusivo em ônibus refrigerados. Para guardar sua viagem para sempre, aproveite o serviço de nossos fotógrafos e eternize esse momento especial numa foto com a nossa marca. Uma viagem pontilhada de parceiros especiais e promissoras oportunidades de negócios e de exposição de sua marca e seus produtos em ações de merchandising exclusivas. Para os que desejam ver a festa ainda mais de perto, no melhor setor da avenida, as tribunas e frisas RSC são mais uma regalia oferecida aos nossos convidados. Sinta a energia do desfile, o ritmo e o suor da bateria, o tufão nos quadris das passistas, o sorriso rasgado dos ritmistas, a eletrizante tensão que move a escola rumo à apoteose. E conte ainda com um restaurante exclusivo, onde é servido o mesmo catering do camarote, além do atendimento permanente de garçons com canapés e bebidas. A segurança e as equipes de receptivo e transporte garantem o conforto para você não perder nenhum detalhe. Para uma experiência ainda mais exclusiva, comande a viagem oferecendo a seus convidados o melhor serviço da Sapucaí num Hospitalet Center exclusivo para a sua empresa. A RSC é a maior especialista na organização de camarotes personalizados na Passarela do Samba. Da concepção à arquitetura, da engenharia à iluminação, do cenário à temperatura. Cuidamos de tudo para garantir o conforto de seus convidados. A temporada de delícias se estende, claro, pela festa gastronômica oferecida por chefes de prestígio internacional encarregados de produzir um catering diferenciado, que inclui o uísque-prêmio em champanhe. Duas opções sedutoras para jantar a cada noite. Canapés e bufê frio renovados permanentemente. Frutas tropicais a noite toda, além de um café da manhã revigorante, perfeito para avistar o raiar do novo dia no horizonte. E como a viagem é pelo mundo do samba, jamais faltará a cerveja cariocamente gelada. Tudo sobre a observação do Centro de Coordenação da RSC. E se você sonha conhecer por dentro o delírio de cruzar a avenida no ritmo do samba, saiba que a RSC oferece lugares em alas exclusivas das grandes escolas que disputam o título do Carnaval Carioca. Nossos foliões ainda têm, à disposição, um time de especialistas para auxiliá-los nos preparativos, conduzir-los à concentração e, na apoteose, pavimentar o retorno ao camarote. Porque encaramos como missão o ofício de transformar a melhor fantasia em realidade. E para completar os cuidados para garantir o bem-estar dos convidados, a equipe RSC prevê cuidadosamente todos os detalhes para quem não mora no Rio. Além de passagem com tarifas especiais nas melhores companhias aéreas, nós reservamos apartamentos com antecedência nos principais hotéis da cidade para driblar a lotação comum nesta época do ano. A mais, conheça outros encantos da terra carioca em passeios de helicóptero, barco ou ônibus. Cuidamos de tudo para que você aproveite a paisagem de sol, mar, montanhas e florestas. Porque o bom da festa também é esperar por ela. Faça como essas empresas e garanta o seu lugar na melhor festa do mundo. Faça como essas empresas e garanta o seu lugar na melhor festa do mundo.